Estou bom decorado. Záfim, tíde. Calaíu, tíjá, španjão, avalézer. Tíbe, 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 tíbe. É bom lá, sávço. Pá, tímo, sává, sává, sává. Zává, višan frizeo, mostoferir, moč, tíbe, španje, frančevski močo, ročki doj, pánkezir, 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 pánkezir. Zává, višan frizeo, pánkezir, 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 p A CIDADE NOVA O que é isso? E aí, sim, falou que é um chão, sabe? Andai lá. Obrigado. 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 Obrigado.